Fala galera beleza tudo bem com vocês estamos de volta com mais um vídeo no canal e é mais um vídeo de jogo na Play Store jogo escondido quer dizer não tá tão escondido né o jogo tá lá é porque pouca gente sabe disso que tem esses jogos na Play Store e são jogos oficiais beleza né jogo jogo de outra empresa terceira criou não é jogo da empresa oficial mesmo é eu vou mostrar vocês como baixar como a gente encontra ele lá mas antes de mais nada se você não é inscrito se inscreva no canal por favor deixe seu like e comente no vídeo compartilha também com os amigos que com certeza esse vídeo aqui muitas pessoas gostam desse jogo porque fez parte da infância de muita gente beleza sem mais delongas vamos lá na Play Store na Play Store vai digitar esse game que é Streets of Rage o 4 é pago como vocês podem ver é por outra empresa mas aqui ó da SEGA oficial da SEGA o clássico tá aqui ó Street of Rage Streets of Rage classic aquele Biner Up que a gente jogou muito quem quem jogou muito Mega Drive com certeza jogou esse game aqui e tinta arcade também se não me engano é de fliperama também tinha então a gente vai selecionar ele aqui ó e vai instalar lembrando que o game é grátis é deve ter opção paga também assim como Sonic mas você consegue jogar ele gratuitamente sem precisar pagar nada e mais uma vez vou repetir o jogo é oficial é oficial da SEGA beleza que tem alguns prints do game na tela do game para vocês verem tá vendo lá pronto finalizou a instalação o Xiaomi tá verificando aqui e pronto instalado ele vai aparecer dessa forma aqui ó Streets of Rage a gente vai pegar e abrir ele aqui em primeira mão para vocês para vocês verem como que é o game vamos ver se aumente um pouquinho o volume só para vocês ouvirem o volume do jogo já voltamos aquela tela é só para ver se você é de maior mesmo tá vendo ó com anúncios sem anúncios jogos salvos em nuvens localmente jogos salvos apenas em nuvens é necessário acesso à internet para salvar a versão grátis então você tem que ter internet poder salvar ele beleza aí a tela tal é o mais jogos da SEGA na direita dá para você ver aqui ó tem muito jogo da SEGA lá no lá na Play Store e alguns outros aqui para vocês vou ir trazendo é o alguns outros jogos mais para vocês conhecerem que muitos desses alguns não sabem que tem na Play Store mas vamos lá sem mais não vamos começar aqui ó ó multiplayer dois jogadores caraca nem eu sabia que pode salvar seu jogo qualquer momento pressione o ícone salvar tá vendo aquele símbolo de salvar em cima do lado direito só clicar na tela tá vamos direto para o game vocês ver em como que ele é ah ah tem que esperar isso aqui se não me engano hum 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 ah não é só apertar o start ali eu vi o start está bem escondidinho ali no meio galera ó tá vendo um player bem escondidinho mesmo é que a gente seleciona qual a gente quer Adam exxv o Blaze onde exxv Vou aumentar aqui um pouquinho o volume Pra vocês ouvirem o áudio do jogo Vamos lá Eita priola Aê, vem mais rapaz No jogo mesmo pessoal, quem jogou sabe Lembra como é que era Deixa eu ver Ah tá, você que pula O comando da setinha Aqui no lado esquerdo Tá um pouquinho complicado Não sei se é costume Com a setinha desse jeito Porque a gente tá acostumado com aquele comando Aquele direcional que é como se fosse um analógico Que aparece aqui Esse aqui tá um pouquinho diferente Mas dá pra ir Acho que é questão de costume mesmo Ih rapaz Toma, vem mais nessa rasteirinha Trouxão Clássico Velho clássico Ó o estilo O estilo Bneirop clássico Quem jogou muito fliperã também lembra do Cadillac Dinossauro Que era nesse estilo também Tem muitos jogos nesse estilo Caraca Bom é isso aí pessoal Eu vou pausar aqui É, vou parar O game Porque senão eu vou ficar aqui muito tempo jogando Era só pra vocês verem mesmo e terem uma noção como que é O jogo, beleza? Prontinho Esse foi o game Espero que vocês tenham gostado Tem mais na Play Store Em breve eu trago pra vocês outros jogos que tem lá Principalmente esses clássicos da Sega Beleza? E o bom é que não precisa de instalar emulador nem nada Você já coloca diretamente o jogo E vai ser feliz, meu amigo É isso aí Abração pra vocês Até a próxima Espero que tenham gostado Valeu, falows e fui! Tchau